Seu Salvador, andando aqui, o senhor me disse que aqui fazia parte de uma outra vila? É, aqui é o início dessa vila do Moro Santana, que é do início da época da escravidão. Eles começaram a construir aqui, próximo da nascente da água. E o senhor Salvador, então, não parece o tempo estar aqui, então esse muro de pedra aqui, era a base de uma casa? É a base de uma construção, tem várias aqui no meio dessa mata. E aqui a rua descia por aqui, por onde nós estamos embrenhando, aqui fora da trilha? Aqui era a rua, a rua que embrenhava, que é a ligação de uma residência na outra. E eram os escravos que moravam aqui? Aqui eram os escravos e alguns senhores de escravo, porque nós ainda vamos chegar na residência que era do senhor dos escravos. Ah, então esses muros aqui, então, eram muros de casa, então, que estão aqui escondidos com a vegetação? Estão escondidos na vegetação, já nasceram muitas árvores dentro e por fora delas. Ah, senhor.